Assim como eu, eu tenho certeza que muita gente imaginava que a Terceira Guerra Mundial seria uma briga de um país rico contra outro país rico em busca de mais poder e riqueza. Mas pelo visto nós estávamos enganados. O inimigo agora é invisível a olhos nus e não morre com um tiro. O país que vai ganhar essa guerra é aquele que soube investir na ciência, na saúde e na infraestrutura hospitalar. E outra coisa que eu tenho certeza é que essa guerra está aí para inverter valores. Por exemplo, o petróleo sem consumo não vale nada. Não é mais o ouro negro que sempre disseram. Shoppings estão fechados, lojas estão vazias. Afinal de contas, de que serve comprar se ninguém vai ver? Carros caros não saem das garagens. Viagens desmarcadas. A Disney perdeu o seu encanto e o Donald, o Trump, pede para que os americanos fiquem em casa. E todas as línguas, a palavra mais falada é essa mesmo. Casa, que ganha um novo significado, além de morada. Vira abrigo. A morada da China não impediu que o vírus se espalhasse. Deixamos todo o trabalho em cima das mesas e de um dia para o outro, tudo parou. Eu tenho a sensação de que eu não me despedi de ninguém. E eu fico imaginando que eu não posso ir embora desse mundo, não posso perder ninguém sem me despedir. Será que eu abracei o suficiente? Será que eu disse a todos o quanto eu os amo? Não sei. Essa guerra me deixou sem chão e verdades tão óbvias apareceram e quebraram paradigmas. Precisou que o mundo parasse e o vírus ameaçasse a nossa sobrevivência para que os pais percebessem que educação se faz em casa e que escolas são centros de socialização. Que ensinar não é fácil e que professores são muito mais heróis do que aqueles que o cinema mostra. Que os mitos estão nos hospitais de máscaras e sem condições de trabalho. E não no planalto onde a idiotização das pessoas toma a forma humana e sem escrúpulos. Se você aprendeu com a sabedoria dos mais velhos, sorte a sua. Porque o mundo depois dessa tsunami vai ser mais jovem, com menos rugas e menos sábios. Ou talvez a sabedoria apareça nesse tempo, desde que ele sirva para que a gente entenda que viagens foram canceladas, porque a grande viagem que deve ser feita nesse momento é dentro de nós mesmos. Para que a gente entenda que o importante não são os custos, mas os valores. E que essa guerra sirva para que a gente reveja os nossos conceitos. Para que a gente entenda que rico é o trabalhador e que não existe riqueza sem o trabalhador. Que sem o homem a natureza é mais feliz e o céu é muito mais azul. Que amigos usam a tecnologia para estarem perto. E que não existe distância para aqueles que amam. Que vencer uma guerra no sofá é uma bênção. Está em nossas mãos. A sua casa é a sua trincheira. E na terceira guerra mundial a granada mais perigosa, mais valiosa é a água e o sabão. E quando essa quarentena passar, a gente vai ver que ela foi apenas um tempo de incubação que a gente precisou para renascer. A Adriana de Ampetro escreveu esse texto. Eu gostei muito. Resolvi gravar para compartilhar com vocês. Se você gostou, compartilhe. Boa noite.